Bom dia, lembro mais uma vez que esta sessão será gravada, audio-vídeo e disponibilizada online. É a terceira sessão do Kent Reading Group do primeiro semestre de 2021-2022. Hoje o convidado é o João Gouveia. João Gouveia é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Mestre em Filosofia também pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, instituição na qual está a realizar o doutoramento sobre a religião em fista. Uma nota, creio que é relevante dizer, o João acaba por ser uma prova, uma indicação, de que as sessões do Kent Reading Group estão abertas à discussão de textos por parte não apenas de professores, de investigadores de postdoc, mas também de investigadores de doutoramento, estudantes de mestrado, e eventualmente, porque não, estudantes da licenciatura. O João Gouveia, como disse, está a realizar o seu doutoramento na FCSH. O tema é a religião em fista, já o disse, e, portanto, faz todo o sentido que nos traga hoje um texto sobre o focado, muito focado na religião Does Kent Reduce a Religion to Morality? Publicado nos Kent Student, número 83, 2, em 1992. E, portanto, eu passo desde já a palavra ao João Gouveia, agradecendo, obviamente, a disponibilidade para participar na sessão. Bem-vindo. Obrigado. Bom, então, a primeira coisa que queria dizer era cumprimentar todos, obviamente, e cumprimentar em especial o João Lemos, que, apesar de eu não ser, assim, propriamente qualificado como um especialista em campo, muito longe disso, mesmo assim acentu-a que eu fiz esta apresentação e, por isso, agradeço também. Agora, devo também dizer que a escolha do texto não foi motivada por uma leitura da bibliografia, não fiz um estado de arte sobre esta questão. Eu escolhi o texto pela simples questão de... Acho que é um texto que coloca uma questão importante, se calhar a questão mais importante sobre esta obra de Kant, A Religião nos Limites da Simples Razão. e é também um texto que, na terceira parte, acaba por tocar em vários pontos desta obra, ou seja, acreditei que fosse um texto indicado para uma discussão com este caráter, porque não foca só num ponto, acaba por tocar no ponto global da obra, penso que seja o ponto global, mas toca em vários assuntos que podem levantar questões a quem se interessar mais por eles. E o texto? Eu vou analisar o texto em maior pormenor, mas, assim como introdução, o que posso dizer sobre o texto é que a questão principal é a da redução, como o título bem indica, da religião à moralidade. E o que é que Palmkist quer dizer com esta redução? Kant explica a religião nesta obra em termos de moralidade. Se quisermos colocar assim a questão a um aproveitamento da religião, uma tentativa, uma sugestão de um aproveitamento da religião, do fenómeno religioso, para propósitos morais, para ajudar o homem na sua missão moral, no cumprimento do seu dever, que terá sempre que ser realizado com base numa motivação moral. Como sabemos, em Kant é assim esta questão que é tratada. Se a motivação não for moral, não haverá, de facto, um dever moral a ser cumprido. Mas Kant decidiu escrever sobre a religião, com certeza, porque achou que a religião acaba por ser necessária, que o homem não pode ser deixado sozinho perante esta missão moral que tem que enfrentar e que é uma missão completamente, muito dura, uma missão que o pode ultrapassar, para a qual ele, aliás, não está qualificado inteiramente, porque, como Kant diz várias vezes, o homem acabará sempre por não conseguir realizar o dever moral em todas as situações. Aliás, esta questão é tratada nesta obra com a questão do mal radical, que Kant diz que o homem tem uma componente de mal, nasce com o mal em si mesmo, que, da forma como eu entendo esta tese não é tanto a associação entre os instintos naturais e o mal. Portanto, não creio que seja isso, Kant desmente essa tese várias vezes ao longo da obra, nesta primeira parte. Mas é mais a questão de o homem poder tanto atuar moralmente como poder não atuar moralmente. e ser inevitável que ele atua das duas formas ao longo das várias situações em que se veja envolvido. E daí que, embora tenha uma disposição para o bem, uma capacidade para cumprir o dever moral, terá também sempre a possibilidade de pender para o mal, de acabar por não cumprir o seu dever. Desde que a motivação não seja moral, isso acontecerá sempre. E a questão que Palmquist coloca é precisamente a de como podemos entender esta equação entre religião e moralidade, uma vez que a moralidade foi entendida por Kant, foi explicitada por Kant na crítica da razão prática, essencialmente, como uma tarefa que se tem que bastar a si mesmo, ou seja, o dever moral tem que ser cumprido por si mesmo e parece não haver grande margem para introduzir outras motivações, de certeza que não, mas para introduzir outras ajudas para levar o homem a atuar desta forma. Parece que tem que ser realmente com base na motivação moral, com base no dever. E, portanto, que margem há, eu acho que a questão do central do texto poderia também ser colocada nestes termos, que margem há em Kant para admitir uma religião que não seja exclusivamente reduzida ou exclusivamente explicada como moralidade, que margem há para esta outra dimensão da vida que terá sempre que se desenvolver de uma forma social. Palmequisto utiliza várias vezes ao longo do seu texto a expressão religião empírica, o fenómeno empírico da religião, para não associar diretamente essa dimensão religiosa ao cumprimento do dever moral, que terá sempre que ser cumprido por si mesmo. E, então, com isto, acredito ter enquadrado a questão central do texto e vou passar a uma análise mais detalhada deste texto. E a questão que, na primeira parte da introdução ao seu texto de Palmquist Clock é precisamente esta, é a de distinguir entre dois termos que vão acompanhá-lo ao longo do texto todo, que é o entre um loose reductionism e um strict reductionism. E ele acaba por assimilar estes dois termos a fornecer uma condição necessária para definir algo, ou uma condição suficiente. A primeira explicação que ele fornece é um bocadinho mais difícil de compreender, talvez, na formulação, mas o que ele diz é que o primeiro termo, loose reductionism, equivale ao estabelecimento de uma relação entre um fator e tudo o que seja relevante dentro de um certo domínio de coisas que se queira explicar. A segunda, o strict reductionism, será o estabelecimento de uma relação entre essas coisas que integram um certo domínio e um fator externo maximamente englobante que dessa forma se apresenta, que é fornecido, mas que exclui também qualquer outra explicação possível. Portanto, no strict reductionism é aquele que nos interessa mais aqui, Palmquist diz que esse fenómeno acontece quando procuramos explicar a dimensão religiosa, neste caso, em Kant com base exclusivamente na dimensão moral. Ou seja, se isso acontecer, se explicarmos todo o fenómeno religioso com base exclusivamente em todo o fenómeno moral, estaremos a reduzir totalmente a religião à moralidade. E, portanto, ele faz corresponder esta distinção à condição necessária. Uma coisa é fornecer uma condição necessária, a religião é necessária para explicar a moralidade, ou então o oposto, a moralidade é a condição suficiente para explicar a religião. E, se assim for, haverá esta redução estrita do fenómeno moral, do fenómeno religioso ao fenómeno moral. E é isto que Palmquist vai opor ao longo do seu texto. Portanto, formulando mais uma vez, é a utilização da moralidade para explicar o fenómeno religioso inutiliza a autonomia desse mesmo fenómeno por completo e sugere que o melhor é simplesmente abandonar qualquer referência à religião e substituí-las por referências à moralidade? Ou será que, embora a religião, a moralidade contribua para explicar o fenómeno religioso, será que continua a requerer uma referência autónoma a esse fenómeno religioso para conseguimos compreender inteiramente o significado desse fenómeno? Se calhar o fenómeno não seria a palavra mais indicada, mas essa dimensão da vida, para explicar essa dimensão da vida religiosa. E, portanto, a diferença que esta última hipótese coloca é que, ao contrário da primeira, a moralidade seria suficiente para que aquelas coisas que comumente se enquadram no domínio religioso fossem compreendidas. Esta é a hipótese reducionista. Palmquist acredita que a opinião dominante acerca deste problema é o de que Kant de facto reduziria o fenómeno religioso ao fenómeno moral, Kant consideraria a moralidade como a condição suficiente para que o fenómeno religioso fosse cabalmente compreendido e, pois, afinal, o filósofo considera a religião como o reconhecimento de todos os deveres – e agora estou a citar uma citação que Palmquist faz de Kant – o reconhecimento de todos os deveres necessariamente morais como mandamentos divinos. Ou seja, a religião seria apenas uma forma de considerar a moralidade. Para tornar explícita esta opinião dominante que Palmquist acredita que existe na doutrina, pelo menos antes de escrever o seu texto, cita dois autores como Kassirra, cita também Edward, que no seu livro Reason and Religion diz, muito expressamente, que we have in Kant the complete reduction of religion to morality. Portanto, é a tese de Edward e que Palmquist acredita resumir bem o panorama na doutrina acerca desta questão. Depois, esta foi a parte da introdução do texto de Palmquist, na segunda parte Palmquist começa por uma análise dos termos utilizados por Kant no título, acaba por não ser o cerne do texto, mas acaba por ser um argumento apenas que contribui para a tese essencial que Palmquist defende. E, portanto, acerca do título que é a religião dentro dos limites da simples razão, Palmquist chama atenção para o termo que Kant usa para significar limite. traduzido por limites e esse termo é Grenzen. E Palmquist diz que esse termo tem sido entendido como querendo captar uma limitação estrita, uma barreira inexpugnável que não poderia de modo nenhum ser ultrapassada. Desse modo, a religião para Kant seria um domínio totalmente sob o controle da razão. Deveria ser entendida como um domínio de coisas que não poderiam de forma alguma ser analisadas de uma outra perspectiva, sem o cume da razão. Estariam totalmente inseridas num domínio racional. Desse modo, a religião não beneficiaria de qualquer autonomia e estaria inteiramente subjugada à razão. Mas, Palmquist lembra que há uma passagem nos Prolegómenos, toda a metafísica futura, em que Kant diz expressamente que o termo Grenzen pressupõe algo fora de um espaço delimitado. Contrariamente ao termo Schrankham, que já prescindiria desse espaço. Assim, esta passagem desta obra que Palmquist refere no seu texto sugeriria que no título da obra de Kant, A religião nos limites da mera razão, o domínio religioso, Kant não estaria a excluir completamente um sentido ao domínio religioso, fora dessa tutela da razão. E isso, conseguiríamos perceber isso precisamente pela utilização do termo Grenzen, que para Palmquist Kant teria deliberadamente utilizado para admitir para o conceito de religião um âmbito de aplicação livre da influência da razão, mas que ainda assim seria igualmente legítimo, portador de uma autonomia, que não deveria ser descurado. E Kant não estaria, portanto, a inserir todos os aspectos da religião num único molde, ele admitiria a existência de aspectos empíricos que fogem a um rigor do modo racional. Outra expressão, continuando ainda nesta análise do título, que no entender de Palmquist necessita de clarificação, é a expressão Blossom Vernunft, razão simples, que por menos foi traduzida assim para português, mas que Palmquist acredita que uma tradução como reason alone, portanto, a religião é exclusivamente dentro dos limites da razão, sugere uma leitura estritamente revolucionista, e para Palmquist a utilização da palavra Blossom sugeriria antes uma visão diferente, e por isso é que a palavra mera, mera razão, seria uma melhor opção para a tradução, porque esta palavra, no entender de Palmquist, sugere que há algo para lá dessa religião dentro dos limites da razão. Em suma, a tradução religião dentro dos limites da mera razão seria a melhor opção. Entrando agora mais diretamente no conteúdo da obra de Kant, Palmquist lembra que Kant se refere à religião pura da razão, como o cerne da religião, mas não como toda a religião, não como algo que esgota o fenómeno religioso. Kant não considera os aspectos não morais da religião como uma falsa religião, esta é uma tese importante de Palmquist, Kant não associaria estes aspectos não morais a uma religião falsa, eles apenas se tornam falsos quando as pessoas esquecem que eles são apenas um veículo para a religião pura, que teria no seu cerne a ação moral. E Palmquist cita Kant no prefácio da obra, quando diz que a moralidade, ao contrário da religião, não necessita de nenhum incentivo além de si mesma, para Palmquist, Kant quer dizer que a moralidade não necessita que a religião explique, mas se continuarmos a ler esse prefácio, portanto, Palmquist admite que o cerne da religião pura será sempre a moralidade, mas diz que se continuarmos a ler esse prefácio, vemos que Kant também diz que a moralidade conduz inevitavelmente à religião e que é através da religião que a moralidade se estende à ideia de um legislador moral. E para Palmquist isto significaria que Kant vê a moralidade como teleologicamente incompleta, o seu propósito não é o de permanecer apenas dentro dos seus limites e conclui que apesar de o edifício moral ter de estar sedimentado apenas em si mesmo para servir o seu propósito, ele será simultaneamente dependente no que toca ao propósito da moralidade e ao real cumprimento da tarefa que nos apresenta, terá de se adaptar, adotar um outro ponto de vista, um ponto de vista que mesmo que seja baseado na moral não é inteiramente moral. A moralidade tem o seu fundamento em si mesma mas no que toca à consequência ela exige que olhemos para fora de si mesma, para fora da moralidade e que encontremos uma terceira coisa que possa unir o prático e o teórico. Palmquist não nega que o cerne da moralidade se encontre na consciência humana, o que ele contesta é que se tende a fazer esquecer que Kant também considera necessário esta extensão da moralidade para a religião que por acaso Kant refere de facto várias vezes ao longo da obra uma extensão da moralidade para a religião. Isto é, o propósito da moralidade será melhor alcançado se estivermos disponíveis para a ver como algo fora do homem. Isto é o que Palmquist diz. Para Kant a única maneira através da qual a moralidade poderia ser efetivada, poderia ver a sua finalidade cumprida era se assumirmos como realidade a possibilidade da existência de Deus. Este é um ponto central porque prova de acordo com o Palmquist que Kant considerou necessária a extensão da moralidade para a espera da religião para a dimensão do empírico e cita uma frase em que Kant diz a moralidade como tal é ideal mas a religião preenche-nos com vigor beleza e realidade das lições de ética. E aqui Palmquist associa a religião em Kant a função da religião em Kant com a função da terceira crítica a crítica da faculdade de julgar. Este é um ponto que Palmquist também toca mas é só de passagem e não acabo por não explicar muito bem mas no seu entender a função tanto da religião como da crítica da faculdade de julgar seria a mesma na obra completa de Kant de criar uma síntese entre o prático e o teórico tanto a religião como a terceira crítica teriam a função de responder à questão o que me é permitido esperar. E Palmquist diz mesmo que esta nova tentativa nesta obra religião nos limites da mera razão seria melhor conseguida por parte de Kant do que a tarefa que ele empreendeu na crítica da faculdade de julgar que acabaria por não ter sido conseguida aí com sucesso mas Palmquist não se prolonga muito nesta questão não explica muito esta sua perspetiva. De seguida o autor ainda alude às lições sobre a educação em que Kant define a religião como a lei moral implantada em nós por um legislador supremo nas lições sobre a teologia filosófica refere que a religião é a aplicação da teologia à moralidade e para Palmquist nós não poderíamos conseguir compreender estas afirmações se não reconhecêssemos um âmbito próprio à religião livre da moralidade. O que Kant quereria dizer é que a síntese entre moralidade e teologia dá lugar à religião e isso explicaria o que Kant diz na obra sobre a religião acerca de tanto a teologia como a moralidade conduzirem à religião ambas são incompletas e necessitam uma da outra só uma religião que consiga manter o seu cerne puro sem distorcer a prioridade da pura fé racional mas que tenha simultaneamente uma dimensão empírica seria que poderia ser qualificada como uma religião universal da humanidade. Kant faz ainda uma distinção entre religião natural e religião revelada que Palmquist também descreve na primeira sabíamos de antemão que algo é o nosso dever na religião natural e só depois o aceitaríamos como um mandamento divino pelo contrário na religião revelada sabíamos que algo é um mandamento divino e esse conhecimento seria utilizado por nós para reconhecermos aquilo que prescreve como nosso dever. Na religião natural a realidade de qualquer revelação sobrenatural seria negada e na religião revelada a revelação seria aceita mas seria negado que o reconhecimento dessa revelação fosse um requisito necessário para a religião. E Palmquist acredita que a forma como Kant descreve a posição do racionalista puro não requer um reducionismo eliminativo o racionalista puro mantém as suas expectativas de conhecimento concordantes com a forma de conhecer do ser humano. Ele opõe-se ao sobrenaturalista puro que acredita que os deveres humanos são apenas a vontade revelada de Deus de modo que a crença na revelação seria necessária para a religião universal. Mas a posição de Kant é mesmo a de rejeitar tanto a religião revelada como a religião natural por considerar que cada uma peca pelo extremo em que se situa. A religião revelada toma a teologia como a única base e rejeita qualquer necessidade de uma ajuda especial da razão e no polo oposto estaria a religião natural que tomaria a moralidade como a única base e rejeitaria qualquer ajuda da revelação. A opção de Kant seria por um meio termo que captasse o essencial de ambos os extremos formando a ideia de uma religião empírica que tanto aceita a possibilidade da religião natural como a possibilidade da religião revelada. E nas lições sobre ética Kant continuaria esta perspectiva no entender desenvolve-la aí no entender de Palmkist ao dizer que tanto a religião natural como a religião sobrenatural se completam. Kant diria mesmo nestas lições sobre ética que a razão pela qual a religião natural é incompleta é que apesar da verdadeira religião ser apenas interna ela precisa de uma manifestação externa. E na religião nos limites da mera razão Kant já não volta à questão da função moral da possibilidade da existência de Deus ele fala antes da fé do domínio próprio da teologia e da forma como ela pode ser como ela pode ser coordenada com o conhecimento dos nossos deveres morais portanto conduzir à religião. esta nova equação atribui um papel inteiramente novo à existência de Deus um papel que ele não poderia ter de todo na moralidade por si mesmo Kant não olha com condescendência esta é a posição de Palmquist que agora é formulada apenas de outra forma Kant não olharia com condescendência para a moralidade para a religião e para os mandamentos divinos como se fossem apenas não fossem mais do que deveres morais vestidos de uma outra forma concebidos de outra de outra maneira pelo contrário ele diria que a única forma de o ser humano compreender o sentido da sua missão ética especialmente sendo ele um ser que tem o mal da sua essência o mal radical é se compreendermos os deveres morais como sendo emitidos por Deus por um legislador supremo e o que é que isto implica implica que a crença num poder superior é necessária para que possamos atuar eticamente este é o que Palmquist realça ao longo do texto porque parece de facto atribuir um âmbito próprio à religião fazendo um breve resumo da obra de Kant sobre religião Palmquist o que faz na última parte do texto Palmquist dá conta da concepção kantiana da natureza humana o ser humano na medida em que tem capacidade para atuar moralmente é originariamente bom também mas tem um mal radical na sua essência como pode ser comprovado pelo estado atual em que cada um se encontra a quando há ação moral portanto ter de superar essa tendência para atuar incorretamente se estas duas componentes não estivessem presentes no ser humano a religião seria possível pois ela apresenta-se precisamente como uma resposta para esta tensão entre a possibilidade do bem e o ponto de partida que é o mal é precisamente por estarmos todos corrompidos pelo mal radical que precisamos mais do que a moralidade no segundo livro no segundo livro que é na verdade a segunda parte da obra Kant tenta responder à questão de saber como pode o ser humano radicalmente mal tornar-se bom e a resposta que lhe é comumente atribuída a Kant é de que o ser humano se torna bom ao atuar moralmente ao obedecer à lei moral mas Paulo adiciona alguns aspectos a esta tese ele refere a postura também kantiana de que nunca podemos cumprir a lei moral em todas as nossas ações e por isso nunca seremos inteiramente nunca nunca seremos inteiramente Deus nunca aprovará inteiramente a nossa conduta se não não tivermos em contra esta outra dimensão a dimensão religiosa que agora Palmquist vai definir como a graça portanto tanto os os feitos são essenciais são o cerne da religião pura mas sem a graça eles não conseguiriam não conseguiriam conduzir à salvação não conseguiriam garantir que Deus o legislador supremo estaria completamente satisfeito connosco e Palmquist diz mesmo que num certo sentido a graça até teria prioridade sobre os feitos pois nela pois uma vez atuando erradamente nós não conseguimos eliminar de todo esse feito através de feitos futuros só a graça permitiria essa eliminação quanto à iniciativa que seria tomada por Deus para esse efeito de garantir a graça aos seres humanos Kant diria que a razão por si só não pode garantir garantir que isso é assim mas também diria que é necessário admitirmos que isso acontece admitirmos um espaço adicional que teria de ser preenchido pela fé sob pena de não podermos de todo compreender a nossa própria natureza e a necessidade de obedecer a lei moral portanto este ponto é importante a questão de se não admitirmos um espaço um domínio próprio para a religião o ser humano não consegue de todo compreender o facto de ter de atuar moralmente e o facto de isso exigir um esforço superior às suas próprias forças que ele não consegue garantir em todas as situações e no entender de palmo que isto é neste contexto que surge o termo arquétipo da humanidade perfeita que seria usado por Kant precisamente para se referir a este espaço interno que todos nós teríamos para ser preenchido mas que não poderíamos saber se viria efetivamente a ser preenchido o arquétipo da humanidade perfeita seria no fundo a certeza da necessidade da graça cuja efetivação será para sempre uma incerteza para nós o arquétipo da humanidade perfeita não seria alcançado apenas pelos feitos é essa a questão e é também este arquétipo que justifica a fé prática explicada por Palmo que isso da seguinte forma faz o teu melhor e confia que Deus fará o resto a ação moral é portanto o meio mais seguro para a salvação aquele em que podemos confiar sem qualquer dúvida mas é também insuficiente e como tal justifica que depositemos a nossa fé noutra coisa Palmequist rejeita a ideia de que Kant possa ter suavizado as suas visões na religião nos limites da mera razão e este ponto é o seguinte é um ponto histórico mas que acaba por ter alguma importância de acordo com Palmequist terá havido alguns autores ao longo da história na interpretação de Kant que tomariam como grande sal estas posturas de Kant acerca da religião nesta obra por considerar que tínhamos de olhar para o contexto histórico em que estava a ser iniciado um novo período de censura na Prússia a censura religiosa sobre o reinado de Frederico Guilherme II e que portanto na verdade Kant apenas incluiria aqui a religião para suavizar as suas visões sobre moralidade e Palmequist rejeita de toda esta posição primeiro que tudo na verdade ele considera não sei se um bocadinho imperceptadamente que esta tese acabaria por ser um insulto à própria inteligência de Kant à própria honestidade de Kant mas o Palmequist acaba por adicionar uns elementos extra que são por exemplo o facto de Kant ter sido repreendido severamente por ter publicado esta obra se ter abstido de publicar no seguimento destes anos sobre o mesmo assunto até à morte deste monarca de Frederico Guilherme II e que depois da morte do monarca num texto intitulado Conflitos que eu honestamente não conheço nunca li o Kant viria a corroborar a sublinhar as visões que já teria explicitado aqui sobre o legislador supremo e portanto isto não é de Palmequist sugere que Kant não se avisou absolutamente nada do que pensava que disse honestamente o que pensava nesta obra e que portanto isto é um mau argumento o segundo e ainda há um aspecto em que eu sentaria a resposta de Kant seria o de que apesar de nunca podermos tornar de nunca nos poder nos tornar completamente dignos de ser aceitos por Deus podemos tornar-nos dignos de ser tornados aceitáveis por Deus portanto a graça esta este âmbito da intervenção de Deus que só a intervenção de Deus pode colmatar esta lacuna que só a intervenção de Deus pode colmatar terá mesmo de ser garantida e será para lá dos feitos do homem só fazendo ações boas podemos vir a conceber-nos como seres que receberam a graça de Deus mas há sempre um passo adicional entre a ação moral e a recepção da graça e que não pode ser garantido racionalmente Pauquist toca muito nesta questão de que a razão não pode garantir há um passo adicional fora da razão que tem que ser concedida à religião o livro terceiro a parte terceira da obra marca uma viragem na obra de campo porque se até agora a análise esteve incidiu acima de tudo sobre a salvação do indivíduo crente para o contexto agora há uma há uma uma transição para o contexto da comunidade e para a justificação da instituição religiosa o mal radical far-se-á sentir nas relações interpessoais como tal é necessário um acordo que garanta a cooperação das pessoas em termos morais e Pauquist defende-se que a posição de Kant é de que a comunidade ética não é suficiente para a realização da verdadeira religião isto porque Kant requeriria que aqueles que se unem numa comunidade partilhem a assunção de que os mandamentos morais obedecidos na comunidade têm como Deus têm em Deus a sua fonte portanto a crença em Deus teria de ser partilhada por todos os membros da comunidade que se teriam de organizar no povo de Deus teriam de se unir sob a ideia de uma igreja e esta igreja deveria ter uma forma definida através da organização humana há algumas passagens em que Kant refere que apesar de todos os esforços que os seres humanos possam fazer para se tornar dignos da graça de Deus ainda assim é possível que exista algo cujo conteúdo eles não alcançam alguma ação poderá sempre ficar por realizar e Palmquist refere que passagens como esta têm sido interpretadas como significando que apenas a ação ética conta para a verdadeira religião mas ele entende de forma diferente na sua perspectiva Kant diz que nós nunca podemos assumir que sabemos exatamente o que fazer nem que sabemos quais as nossas ações que serão suficientes para merecer a aprovação de Deus é verdade que Kant também diz que sem a moralidade não podemos esperar essa aprovação mas a ação ética não é de todo suficiente mais uma nova formulação desta posição do autor os aspectos não morais da religião aqueles que não são nem bons nem maus em si mesmos podem ainda assim aproximar os seres humanos da crença na divindade desde que mantenham alguma relação com a moralidade por exemplo criem a força em nós para atuarmos moralmente eles serão também um contributo valioso e isto serve para Palmquist concluir esta descrição da sua obra na conclusão da obra há aqui umas questões apenas suplementares que são abordadas pelo autor a leitura o autor volta a sublinhar de que a leitura reducionista é uma leitura errada de Kant que não defende e embora Kant não defenda estas visões mais ortodoxas sobre as doutrinas cristãs sobre o caráter divino de Cristo acima de tudo ele oferece uma nova sugestão da validade dessas visões Kant entende que a decisão sobre a natureza de Cristo não compete à razão mas compete à fé e se implica a admitir um espaço diferente do racional mas igualmente legítimo e da mesma forma Kant defende que a oração é também uma parte importante da religião verdadeira o que ele defenderia não seria propriamente uma desconsideração da religião seria sim uma desconsideração do caráter exclusivo da religião ou seja do caráter suficiente da religião para alcançar a salvação e defende também que o ser humano não se deve focar exclusivamente na letra da oração mas porque isso retira necessariamente o foco da atuação moral que esse sim é o essencial e por último a respeito do texto sagrado Kant ainda diz que Palmequist refere que Kant diz que o cerne da sua doutrina é o de que a Bíblia já provou ser um livro ao longo de séculos que aproxima as pessoas da ação moral sendo assim será negativo desconsiderar por completo o poder destes textos e do estudo destes textos o que é negativo também é no entanto considerar como única coisa a terem atenção a leitura dos textos o estudo dos textos é auxiliar e nunca se deve inverter esta lógica para Kant nunca se deve colocar a teologia à frente da moralidade isso não levará à religião verdadeira e com isto termino a exposição do texto como notas críticas que são na verdade apenas perguntas que eu penso que talvez possam também ter sido partilhadas por outras pessoas é de que embora percebe-se bastante bem a tese de Palmquist que Palmquist tende a defender ao longo do artigo mas eu penso que fica sempre um bocadinho no ar em que é que se traduz essencialmente na verdade em que é que se traduz este papel que a religião tem e que ajuda os seres humanos a atuarem moralmente parece que no fundo o mérito do artigo de Palmquist é virar as atenções para a moralidade que acredito que não para a religião peço desculpa para a religião que acredito que estivessem a ser um pouco descurados com o foco excessivo na ação moral mas acaba por não conseguir explicar exatamente como é que não admitindo uma motivação adicional à motivação ética como é que podemos incluir esta nova dimensão ou explicá-la num modelo que acaba por ter a religião como seu princípio essencial ter a razão desculpa a razão como seu princípio essencial esta era a nota crítica e tinha ainda outra ah sim de que no fundo a questão a decidir nesta obra de Kant talvez seja no fundo acerca da psicologia da crença religiosa em que termos é que esse poder da religião em nós que não nos podemos esquecer que é um poder sempre muito motivado pelas relações interpessoais um poder muito conseguido através do caráter empírico das dinâmicas do cotidiano da partilha da comunidade que acontece na comunidade religiosa como é que isto pode levar a que o ser humano tenha uma motivação que não é imediatamente não está imediatamente presente nessas dinâmicas nessas práticas não é parece que esta questão não está assim muito bem explicada ah e a última questão e com isto a cabo é de que estas referências constantes de Palm que isso dá a um domínio adicional à razão um domínio que teria a sua autonomia própria no qual a razão não poderia mandar não sei se não será uma terminologia um pouco arrojada demais porque não sei até que ponto é que nós estamos a falar de um domínio para lá da razão nós estamos a falar apenas de práticas que acontecem na comunidade e que acabam não sei se não poderão também ser explicadas em termos racionais não estou exatamente a compreender em que termos é que isso foge há razão porque parece que Paulo que isso está aqui no fundo a sugerir sem ele ser perceber uma aplicação do princípio da causalidade quase como aquela questão que é tratada muito em Kant de aplicação errada do princípio da causalidade entre o número e o fenómeno parece quase que está a aplicar isto aqui entre a religião e a moralidade e não sei até que ponto é que essa aplicação é exatamente o que se é legítima não sei se Paulo que está ciente de que pode estar a cair nessa posição e não parece que Kant pelo menos eu não consigo perceber que Kant faça isso que aplique uma relação desenvolva uma relação entre um domínio não racional e um domínio racional mas enfim são apenas alguns apontamentos ainda também do início de uma possível investigação por isso se alguém tiver as mesmas questões serão partilhadas e com isto termino Obrigado João pela apresentação detalhada pelas notas críticas finais que de resto partir e por teres feito tudo isto nos limites do nosso tempo Obrigado mesmo na hora Alguma questão algum comentário alguma inquietação Eu tenho uma questão Força Susana Obrigada João pela apresentação muito muito detalhada Eu tenho uma questão a respeito da interpretação do objetivo ou das teses que o Palme tem aqui com este texto porque a certa altura parece-me que ele está a defender teses um pouco diferentes ou parece que ele quer provar obviamente que a religião e a moral não se opõem ou que a religião não deve ser subsumida à moral deve ter um domínio próprio um âmbito próprio e que a religião no fundo seria um coadjuvante da moralidade Mas a certa altura ou pelo menos no final ele diz coisas que me parecem um pouco mais fortes ele acaba por exemplo na página 148 ele acaba a dizer coisas como que a moralidade deve ser elevada ao estatuto da religião e a minha pergunta é se no fundo estas teses se equivalem isto é se dizer que a religião não deve ser subsumida à moral que ela tem um âmbito próprio etc que a religião pode desempenhar um papel é a mesma coisa que defender esta tese tão forte parece-me a mim que esta ideia de que a moralidade deve ser elevada ao estatuto de religião a minha pergunta é se considera que estas teses no fundo se equivalem ou se ele acaba a resvolar para uma tese que parece ser muito mais forte do que aquilo que durante o texto acaba por parecer defender é por acaso é verdade é capaz de concordo concordo com isso Paulo que isso ele defende essa mesma tese nós percebemos qual é ele tem de facto várias formulações dessa tese ao longo do texto e utiliza vários assuntos que são tratados na obra para no fundo desenvolver a mesma ideia de que a religião não pode ser excluída da equação e de que a religião não pode ser explicada exclusivamente em termos morais não pode ser reduzida à moralidade e no fundo o que está a dizer é que ele no final acaba por ele mesmo inverter uma inverter a ordem parece que acaba a reduzir a moralidade da religião claramente não podemos pensar que seria o objetivo de Kant talvez eu também acho que é uma tese demasiado forte sem dúvida mas eu penso que ele está a basear muito nesta questão que Kant eu confirmei que Kant refere várias vezes principalmente no prefácio de a necessidade de o seu objetivo de estender a moralidade para o domínio religioso e lá está é uma expressão um pouco ambígua em que é que se trata esta extensão em que é que consiste exatamente esta extensão porque para fazer sentido do sistema kantiano nós não podemos excluir a questão de a moralidade ter que bastar a si mesmo no sentido de a intenção moral tem que estar sempre presente no cumprimento do dever caso contrário não poderemos sequer falar de religião Kant também tem esta perspectiva muito marcada nesta obra o certo tem que ser sempre a moralidade agora colocar a religião em frente como prioritária a única forma que eu entendo pela qual Paul Mckis poderá defender isto é de considerar já aqui em religião como ele aliás também refere no texto algumas vezes considerar a religião não como teologia mas como a união entre a teologia e a moralidade mas é claro que isto a frase colocar uma prioridade em ordem de prioridades primeiro a religião depois a moralidade é uma frase que também não se enquadra exatamente dentro desta explicação porque a moralidade aí já estaria presente na religião já estaria incluída também na religião a não ser que ele queira dizer a moralidade por si só não é suficiente e nesse sentido o que poderá ter prioridade será a religião entendida como tendo no seu cerne a moralidade se for isto que ele pretende que ele pretende defender então aí eu sou capaz de concordar mas também mas eu penso que sim eu fiquei com a sensação de que há algumas manobras retóricas no ensaio eu chamar-lhes ia assim um forçar da sua posição da posição de Kant aliás um forçar da posição de Kant Obrigada Outras questões? João Ah ok professor António Marques Não os temos a ouvir Tenho o seu microfone em mute ainda não estamos a ouvir Agora sim? Agora sim Ah ok Muito obrigado João realmente pela apresentação de uma temática difícil que nos leva a um texto de facto bastante complexo e difícil no sistema no sistema kantiano que é sem dúvida a religião nos limites da razão Por isso eu iria só falar em um ou dois pontos de interpretação do próprio não tanto do Paulo Visto mas do livro da religião dos limites da razão quer dizer eu tendria a fazer uma leitura desta uma das últimas obras do Kant como uma a ideia de que a razão ou a lei moral realmente conduz ou pode conduzir a uma a consideração de uma equivalência à possibilidade de uma equivalência entre lei moral ou mandamentos morais e mandamentos da religião e e e essa equivalência não é contrária à razão quer dizer a tese que está por trás é que a equivalência da lei moral à razão desculpem ao mandamento ou aos mandamentos religiosos não têm forçosamente e pelo contrário são 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 compatíveis e em última análise levam a uma traduzem uma equivalência que parece-me que está associada à própria ideia também da Constituição isso é um aspecto que o João falou e que fala certo do Paulo que é a configuração de uma nesse plano a configuração de uma de uma igreja que aliás penso que designa como uma espécie de uma igreja invisível não é e que é no fundo o modo como eu entendo esse conceito é como a possibilidade de constituição de uma comunidade ética não no plano ideal porque isso esse plano ideal de uma comunidade ética seria um reino dos fins que ele fala na fundamentação da matriz dos costumes mas numa comunidade uma comunidade ética sim mas com uma configuração terrena digamos não ideal e aí a religião desempenha um papel até funcional embora este termo seja estranho ao sistema desempenha um papel que me parece importante para fundamentar a própria comunidade ética que racionalmente deverá adquirir uma configuração terrena e não meramente ideal por isso se quisermos realmente não há uma incompatibilidade pelo contrário nesta perspectiva agora enfim nesta obra do canto não há uma incompatibilidade entre mandamentos mandamentos morais e mandamentos religiosos e essa não incompatibilidade e pelo contrário até possibilidade de uma equivalência deverá-se servir como fundamentação dessa tal configuração de uma comunidade que será a tal igreja invisível não é um outro aspecto importante eu não sei se agora não estou a ver o o texto do Paulo que disse exatamente que me parece importante também na religião sobre o livro da razão é o conceito de conversão quer dizer dá-me a ideia que provavelmente a introdução será necessário um conceito um determinado conceito de religião para explicar a possibilidade que o ser humano mesmo capturado pelo mal radical a possibilidade que tem sempre a possibilidade de conversão há sempre uma possibilidade de conversão e de libertação dessa captura pelo pelo mal radical e aí dá a ideia que é preciso algo mais parece que é preciso algo mais do que a mera a mera consistência e o mero poder da lei moral interior quer dizer mais uma vez e aquela enfim parece-me importante esse ponto de convergência ou esse ponto de equivalência entre mandamentos morais e mandamentos e mandamentos da religião e evidentemente que ele está a falar na religião na religião cristã luterana enfim havia muito mais coisas a dizer mas ficava só por aqui sim eu acho que não tenho assim nada para responder a não ser eu acho que Kant sem dúvida neste texto refere-se essa conformidade essa equiparação entre o mandamento divino e o mandamento ético as regras éticas mas também me parece que é muito é forçado acreditar que esta equiparação poderá levar a algum tipo de suficiência da religião suficiência dos mandamentos religiosos para a salvação para o cumprimento do dever ético porque embora o conteúdo desses deveres seja equivalente o que não acontece em todos os casos o que não acontece em todos os casos mesmo assim não sei até que ponto é que a intenção o mandamento religioso poderá contribuir com outra motivação que não a motivação moral que não a motivação ética e nesse sentido em que medida o que é que acrescenta o mandamento religioso acho que é essa a questão pelo menos a questão com que eu ainda estou tenho a impressão que aí temos provavelmente temos mesmo que pensar no na importância que adquire no livro do Kant sobre a religião da razão a importância que adquire para ele a questão da conversão quer dizer porque racionalmente não é é necessário admitir a possibilidade sempre da conversão relativamente à captura do que o sentido radical na natureza humana se quisermos enfim João não quiser acrescentar nada eu vi uma mão levantada Sérgio Mascarenhas e depois o Viximais Obrigado João eu não tive possibilidade de fazer a leitura com a oportunidade que fez do texto de Paul e em certa medida o ponto que eu tinha vinha na sequência do que levantou o professor António Marques portanto que penso que é um ângulo de ataque que o Paulo não a distinção entre o reino dos fins e o reino de Deus portanto se há uma distinção que tem por trás também a distinção entre as ideias da razão a ideia da liberdade e a ideia de Deus e também uma outra distinção que não é meramente que não é aflorada eu também não pude rever em profundidade a religião nos limites da simples razão mas que é mais enunciada nas introduções à crítica da faculdade de juízo de que a ideia da liberdade seria constitutiva enquanto que a ideia de Deus seria reguladora e portanto que haveria digamos nessa digamos vivência da moral e vivência religiosa que aludiu o professor António Marques também aqui uma diferença entre a maneira como essa vivência ocorreria porque estas ideias têm digamos assim operatividades diferentes porque uma seria regulativa a ideia de Deus e portanto a intervenção no reino de Deus e outra seria constitutiva a ideia da liberdade e a intervenção no reino dos fins mas eu penso que este ângulo dos ataques não foi seguido portanto também ele não poderia esgotar todos os pontos mas acha que há aqui algo que se pudesse pegar de interessante para complementar o que ele disse obrigado sim é a questão da ideia de Deus ser apenas reguladora e a questão da liberdade de ser constitutiva ele toca nessa questão mas ele também diz que esta questão não é assim já não é alvo de análise muito aprofundada é mais uma questão da crítica da razão prática em que é estabelecido que o ser humano não precisa propriamente de Deus para bem esta questão quer dizer o ser humano não precisa de Deus da crença em Deus para atuar moralmente é esta a questão não é se precisa ou não eu diria que nesta obra sobre religião Kant parece começar a pender para uma resposta ligeiramente diferente daquela que parece ter dado na crítica da razão prática aqui parece que ao organizar ao falar da comunidade religiosa que tem que se organizar no mundo empírico e o povo de Deus estas questões é porque começa a atribuir parece que começa a atribuir uma relevância maior à crença em Deus à necessidade na crença em Deus e começa a duvidar de que o ser humano apesar de ser livre e digamos assim teoricamente capaz de atuar moralmente sem mais nenhum móbil a não ser o cumprimento do dever mesmo assim Kant parece começar a duvidar de que isso aconteça sem uma partilha da crença religiosa entre os membros da comunidade é uma questão que eu acho que é difícil de é no fundo é sempre a mesma questão que estamos a falar é difícil integrar a dimensão religiosa num sistema tão racional num sistema em que a ação ética foi estipulada foi definida como dependendo exclusivamente de si mesmo portanto em que é que a existência de Deus em que é que a crença na existência de Deus adiciona à liberdade e à capacidade que o ser humano tem sempre e indesmentevelmente de atuar moralmente exclusivamente por ter essa motivação em que é que a crença em Deus contribui para essa ação que terá que ser suficiente por si mesmo Luís Olá João agradeço muito as coisas do texto e da apresentação era apenas uma pequena nota na sequência do que o professor António Marques disse e também o Sérgio e também agora o teu comentário do último comentário Jó de facto eu tendo a olhar o que também como conferência mais o texto cantiano do texto do Pão eu tendo a olhar para este problema e mais uma vez também muito na linha do que disse o professor António Marques e também o Sérgio também com um aspecto que parece importante na questão do estatuto das duas ideias em causa é que digamos o eixo moral é um eixo que tem mais a ver com o fator racional no ser humano enquanto que o fator religioso parece de facto apontar para uma antropologia num sentido digamos próprio ou mais amplo agora concordo contigo João quando disse que parece haver aqui algum conflito entre os dois eixos tendo em conta digamos a filosofia crítica kantiana agora provavelmente nós para respondermos a esta questão de uma forma satisfatória talvez tenhamos que pelo menos equacionar a hipótese de ter começado a alargar um pouco digamos a sua visão sobre autossuficiência ou pelo menos ter eventualmente percebido que havia algumas limitações pelo menos do contexto antropológico e motivacional na realização da ação moral e portanto ele aí começa a ceder um pouco à esfera antropológica ou empírica no sentido mais e provavelmente há outros textos canteanos a partir do início dos anos 90 que provavelmente vão um pouco também nesse sentido para não falar já na crítica da faculdade do sul mas é possível que de facto cante tenha percebido que pelo menos do ponto de vista antropológico no sentido próprio digamos ou amplo era preciso justamente completar digamos aquilo que tinha sido feito no período crítico e acho que isso também não tem que digamos não tem que nos assustar ou nos confundir relativamente àquilo que é o projeto canteano mesmo no período crítico ou seja cante sempre reconheceu ao mesmo tempo que o ser humano teria sempre muitas limitações ou a partir pelo menos teria muitas limitações na realização da ação moral em termos plenos e portanto eu vejo eu tenho de olhar para a questão mais como um alargamento virguloso e não como um alargamento conflituoso do ponto de vista interno do sistema pois é eu também queria ver dessa forma o Zonato é compreender exatamente como ainda mas eu penso que sim que é uma explicação plausível do que da motivação que cante pode ter tido para escrever uma obra como esta sim agora na minha resta-me compreender exatamente como é que essa conciliação pode ser feita porque a crítica da razão prática o edifício crítico parece não admitir hipóteses como esta parece ser muito difícil de fazer essa conciliação só se me permite João não sei se tem isso sim ok mas se calhar não temos que olhar para digamos o sistema que entende tal como se apresenta digamos nas duas primeiras críticas como necessariamente fechado ou digamos impecável do ponto de vista digamos do percurso kantiano não é por um lado e por outro lado também a questão quando o professor António Marques responde a questão da conversão também parece um ponto importante ou seja e que tem que ver justamente com as condições e a forma como a ação moral pode realmente ser realizada da melhor maneira pelo menos antropologicamente parece ser necessário de facto qualquer coisa ou Kant poderá ter começado a perceber que era necessário justamente também tendo em conta a questão do mal radical que era necessário qualquer coisa digamos mais entre aspas mais profunda antropologicamente mais profunda portanto eu tenho que ir a olhar para o período crítico para as primeiras escritas pelo menos como um sistema que se calhar por muita consistência racional ou lógico que tem em si mesmo ele não tem que ser visto como digamos intocável ou insubjetível de qualquer digamos entre aspas contaminação antropológica ou empírica não vejo porque é que temos que olhar para o sistema dessa forma é uma questão eu reconheço que há dificuldades a partir da reconhecer que sim mas eu só queria dizer mesmo uma coisa muito rápida que é à medida que vai falando e eu tendo a querer concordar consigo vem-me sempre à cabeça uma frase que Kant escreveu no prefácio da crítica da razão pura e que obviamente que a extensão dessa frase para a crítica da razão prática enfim não sei até que ponto mas ele escreve muito claramente nesse prefácio que isto é um edifício que eu apresento aqui e a menor imprecisão ou a menor falha alguma coisa que tenha que ser anulada fará cair todo o edifício as intenções de completude parecem estar presentes no sistema desde o início e acredito que Kant possa ter não sei se conscientemente ou não mas começado a perceber que era preciso adicionar outras dimensões é o que me parece é o que eu penso e acho que Kant o próprio não olharia eu acho que Kant é um fenómeno muito crítico também no sentido autocrítico é um pensador que vai evoluindo eu acho que Kant é um pensador que vai profundamente evoluindo é profundamente evolutivo e portanto eu não vejo que não pudesse haver uma mudança do sistema enquanto tal ou no seu conjunto tal como ele é apresentado inicialmente mas enfim ok isso continua a ser uma questão mas obrigado Inês Salgueiro só tem olá João obrigada obrigada João Gouveia também pela excelente apresentação eu só tenho eu confesso que não tive tempo de ler o texto do PAM porque isso mas relativamente a esta questão do sistema crítico eu gostaria só de fazer um comentário nós não nos podemos esquecer que logo no início da crítica da razão pura Kant coloca as questões que ele pretende responder e as questões são tão logo colocadas desde o início o que eu devo conhecer o que eu devo fazer o que me é lícito esperar para responder a questão que é inevitavelmente o que é o homem e nós temos também de ter presentes que desde o início da crítica da razão pura a religião não está colocada de fora aliás dá-me a lembrar que há uma passagem que eu penso que é a 776 que Kant diz que apesar de nós quando fala a questão dos paralogismos da razão e depois mesmo na última parte ele fala que há uma que há um nós não podemos eu não tenho aqui a crítica da razão pura mas nós não podemos nós não podemos colocar de lado precisamente aquilo que no domínio prático é pensável porque não há possibilidade nem de afirmar nem de contrariar pronto isso é uma possibilidade que Kant mantém em aberto ele até se chama que devemos então deixar aberto porque existe uma coisa que é a melhor condição possível eu não sei se vocês têm presente esta passagem pronto eu também não tenho aqui a crítica da razão pura esta é uma uma parte depois temos outra questão que é apesar de a liberdade de ser constitutiva relativamente à questão do professor Sérgio Mascarenhas ela é de facto constitutiva é um facto da razão a Kant considera um facto da razão mas as ideias pelas quais nós vamos agir ou seja são ideais que nós construímos e que Kant também apresenta isso logo no final da crítica da razão pura nós vamos construindo ideais uns com os outros precisamente ideais que serão colocados depois em prática esses ideais não são constitutivos esses ideais também são reguladores a missão também pertence a um uso regulador e depois há outra questão também que Kant usa que é na religião filosófica de acordo com o poet em que precisamente ele mostra que nós depois de pronto depois da fundação da metafísica dos costumos ele ter dito e é preciso ter atenção a isto porque às vezes isto é deixado de lado que é na fundamentação ele diz que os imitativos categóricos só foram considerados categóricos porque nós tínhamos que os admitir como categóricos mas na verdade nós não temos um conhecimento eles não são categóricos de uma forma totalmente infalível nós como menos da nossa comunidade e que os considera categóricos mas essa passagem eu tenho aqui e até posso ler ele disse eles só foram considerados categóricos por tínhamos de fazer tal suposição se quiséssemos explicar o conceito de ver mas o facto de existirem proposições práticas que mandam categoricamente não podem assim mesmo ser provado não mais do que poderia ser provado aqui em qualquer lugar nesta exceção ou seja eles são de facto categóricos mas não podem ser provados que o sejam e depois mais tarde na religião filosófica esta parte que eu queria retomar de acordo com o poet Kant fala precisamente na constituição do reino dos fins e depois de falar que a liberdade que a liberdade é fundamental e essencial ao humano e que nós devemos na moralidade tentar precisamente constituir uma comunidade humana para estarmos todos ligados como os outros membros do reino da natureza estão interligados ele diz que isso pode levar o homem precisamente se nós seguirmos esse ideal de constituição de um reino dos fins isso pode levar o homem por que trata-se de proposições sintéticas a priori ou seja há uma ligação com a realidade com a experiência ou seja construímos os ideais juntos mas depois esses ideais manifestam-se na experiência ou seja nós conseguimos ver um efeito bom no mundo apesar de não de isto normalmente ser um bocadinho controverso nós podemos então aspirar precisamente a que a nossa alma seja imortal a que a religião a que existe um Deus ou seja podemos então aspirar isso ou seja desde isto é um projeto na minha opinião que já está presente na crítica da razão pura apesar de agora não ter aqui todos os textos e isto pronto ser apenas pronto uma intenção eu penso que é uma ideia que não deve ser totalmente colocada de parte porque realmente ele diz que se nós não fôssemos se nós não fôssemos capazes de estabelecer estes fins nós não sequer seríamos dignos de felicidade e que essa felicidade é constituída aqui mas poderá precisamente ultrapassar apesar de serem tudo ideias reguladoras poderá ultrapassar precisamente a mera ação moral que justifica uma religião não tenho mais nada a saber foram passagens interessantes especialmente aquela do imperativo categórico ser definido na comunidade ou adquirir um conteúdo na comunidade se foi isso que eu percebi mas enfim eu tenho sempre a sensação que se está a ser um bocadinho caridoso demais com canto não sei mas admito que isso possa ser é uma passagem essa é uma passagem interessante que eu vou definitivamente ler nos próximos dias porque acho que para perceber esta obra é essencial a fundamentação e também a crítica da razão prática no mínimo que não seja por isso obrigado por a ter mencionado não ninguém levantou a mão eu vou-me permitir lançar uma questão e para não variar vou-me referir à parte sistemática de Kant eu fiquei com algumas dúvidas em alguns momentos sobre os objetivos e até as ambições do Paulo que disse acho que uma coisa é como o João disse não excluir um sentido ao domínio do religioso que esteja fora da tutela da razão e outra coisa é dar a esse domínio uma importância sistemática que eu tenho dúvidas de que ele tenha ou seja tenho alguma dificuldade creio que uma coisa é considerarmos que não há qualquer incompatibilidade entre um Kant mais empírico se quisermos ou até antropológico como disse o Luís não há nenhuma incompatibilidade entre esse Kant e o Kant das três críticas não me parece que haja de facto dificuldade outra coisa é fundarmos sistematização que temos nas três críticas a partir do empírico e aí é em relação a esse aspecto que eu sou um pouco cético o Luís referiu as nossas limitações do ponto de vista motivacional o professor António Marques já tinha referido que a religião desempenha um papel funcional mas é curioso que em nenhuma destas aportações se chegou porque me parece de facto perigoso chegar algum tipo de papel sistemático da religião e acho que sintomático disso é de facto o ponto que disse não não dar uma grande continuidade também não teria essa obrigação mas parece-me que as suas referências volta da página 135 à ideia da religião ser mais apta de alguma maneira a computar o sistema do que a terceira crítica eu gostava de ter visto isso mais desenvolvido para vermos quais eram exatamente as suas ambições e a pergunta que eu deixo a este respeito é se há algum outro objeto não me parece que a fé o faça não me parece que Deus o faça parece-me pelo contrário são consequências disso se há algum objeto que não as belezas as sublimidades e os organismos os três tipos de objetos considerados nas obras de arte e principalmente as belezas artísticas também se há algum objeto que não esses que possa sugerir no modo do como se do al-sob possa sugerir que os deveres são como se fossem comandados por Deus ele mesmo para usar a expressão de palmo por isso porque uma coisa é imbuir a moralidade de como ele refere de vida de beleza de vigor acho que é essa a expressão expressão do próprio cano que o resto imbuir de vigor de um caráter empírico até outra coisa é usarmos isso para a fundamentação da própria moralidade que é a certa altura aquela que me parece ser a ambição do de palmo por isso aliás isto foi referido também pela Susana na primeira intervenção não sei se querias acrescentar alguma coisa a este propósito e ainda uma segunda pergunta parece-me que a Sofia Freitas também também quererá colocar uma questão mas ainda se quiseres deixar isto para o fim acho que há tempo para tudo só uma curiosidade eu acho que apesar de não não de um autor não considerar todos os ângulos a verdade é que isto é um isto parece paradoxal mas é um majestoso trabalho exigético em meia dúzia de páginas nesta sequência só te queria perguntar como é que traduzirias o texto para o título da obra de canto para português eu parece-me que a tua opção parece-me no início que seria a religião dentro dos dos limites da da simples razão não sei ele faz uma distinção entre mere e bear em inglês ele opta pelo bear parece-me não sei como traduzir dirias isto para português obrigado mais uma vez sim essa essa questão eu acho que acaba por ser decisiva quanto à própria posição que Palmquist está a querer tomar e quanto à própria questão de saber como disse no início da sua intervenção o papel sistemático que haverá ou não haverá que admitir à religião a tradução qualquer qualquer opção de tradução comprometer-nos-á com uma posição ou com outra eu diria mas eu tenho uma própria dificuldade em perceber ainda o verdadeiro propósito que Kant teve ao escrever a obra ou seja parece de facto que a posição reducionista de explicar a religião exclusivamente em termos morais não parece acertada não parece aquela que Kant está aqui a tomar sendo assim um título como a religião dentro dos limites ou a religião é exclusivamente dentro dos limites da simples razão não seria a opção correta agora a religião nos limites da mera razão trazendo simples por mera usando o termo mera para tentar já não cair de uma posição reducionista também terá que ser explicitada e eu também não a explicitaria nos termos em que Paulo parece estar tentado a fazê-lo a dizer que a religião tem de facto no sistema kantiano uma posição própria que absorve a moralidade em si mesma não sei até que ponto é que isso é correto em que não se estará a estender demasiado a posição kantiana e portanto eu acabo por ficar um pouco na dúvida honestamente mas eu a única certeza que tenho agora é que excluiria de facto uma posição reducionista também não me parece correta porque se não o próprio porque é que Kant escreveria a obra não é? porque é que Kant trataria da religião de facto não tem muito sentido se já tinha dito tudo porque é que estaria agora a dizer que ah mas atenção reparem que a religião também é reduzível em termos morais não teria muito sentido parece que Kant está a querer dizer algo mais de facto mas não sei até que ponto é que é que o conseguiu estender o sistema para lá dos seus limites que já tinham sido determinados que papel sistemático eu acabaria com essa questão que papel sistemático há para a religião de facto tem um papel sistemático há uma função que ela desempenha no sistema e qual é essa função eu acredito que pelo menos da leitura que fiz até agora Kant não conseguiu responder e acredito que pom que isso muito menos aconselho Obrigado João Sofia Freitas Conseguem-me ouvir? Sim Eu queria perguntar que segundo o que eu percebi uma ação é moralmente correta se for moralmente religiosa correta e o judaísmo não e também depende um pouco da pessoa e da situação como é há um critério geral para todas as razões como é que isso se resolve obrigada Eu não sei se o João conseguiu ouvir a primeira pergunta até ao fim Eu penso que a primeira pergunta era se o dever ético apenas era admissível se fosse um mandamento religioso era isso se o conteúdo do dever ético tivesse uma componente religiosa fosse explicável em termos religiosos Não era bem era mais se há um critério para decidirem conflitos da ação face às diferentes religiões umas considerarem uma coisa correta e outras outra Sim Kant só fala na religião cristã Ah ok Isso é logo um limite um bocadinho à questão mas e a religião cristã interessa a Kant especialmente porque percebe-se porquê porque o arquétipo da humanidade perfeita acaba por estar incorporado na figura de Cristo por isso é que Kant fala aliás a parte em que Kant fala deste arquétipo que Paulo que isso tanto refere é precisamente a respeito de Cristo da figura de Cristo e percebe-se que seria se calhar difícil para desenvolver o tema da moralidade Kant utilizar outras religiões também não tenho um conhecimento assim tão grande sobre elas que me permitam assegurar mas eu suponho que não seja disparate dizer isso que analisar por exemplo a religião ou outra religião que não traz as inovações que a religião cristã trouxe em termos éticos num sistema em que quer procurar uma extensão de si mesmo através da via da moralidade talvez não fosse a opção correta e por isso é que Kant se limita um pouco à religião cristã e aliás também em termos do contexto tem que escrever que estava obviamente num estado cristão e acho que nem havia grande conhecimento na altura em termos assim multireligiosos das outras religiões na Europa não sei até que nível é que o conhecimento estava assim tão difundido Schopenhauer fala do budismo já mas acho que o conhecimento ainda era muito pouco Obrigado Luís homem Sim eu gostava de comentar obrigado pela exposição bastante clara estou-me a ouvir bem certo? Sim sim Ok eu só gostava de chamar a atenção para o seguinte de facto há uma abóbora moral em toda a obra do Kant isso é bastante claro inclusivamente pelo aquilo que foi a recolecção última da obra póstuma e de facto concordo que o mesmo se pode dizer na crítica da razão pura e de facto há uma espécie de sombra gigante que é sempre a metafísica do Iume à qual eu aí também concordo o Kant nunca consegue dar a resposta mas neste ano em particular em que já passámos o período crítico só para ajudar a explicação acho que há aqui outro interlocutor silencioso que é um digamos o primeiro grande a primeira grande pedra na história do movimento da dialética porque no caso da dialética no sentido canteano da crítica de razão pura ela não tinha ainda o peso que viria a ser o peso hegeliano mas aqui em 93 esse interlocutor silencioso já é um pouco a revolução francesa e de facto também esse contexto para o oceano e só para lembrar em 93 o Kant escreve também o progresso da metafísica portanto eu acho que há bastante é um nervo bastante sintomático da obra a questão da revolução francesa e o progresso da metafísica e de uma maneira violenta ou seja não é uma questão intelectualmente discernível como foi por exemplo na psicologia o debate entre o Freud e o Jung e depois há um contexto que na minha opinião vem um pouco mais da ontologia e que é recuperável logo no ano de 92 anteriormente tem a ver com a questão do mal radical que é uma questão e o encontro e a obra que de alguma maneira se encontra de outra maneira inclusive se pode dizer que colida entre o Fichte e o Kant porque de facto no caso do Leibniz há uma posição que é exacerbadamente racionalista e a do Fichte que tem uma posição que é do eu e de alguma maneira é como se transportasse para a nível de moralidade também uma certa suposição fácil de quem é interno bem pensar que o Kant poderia de alguma maneira pensar a nível moral isso também ou seja até que ponto é que a autoposição do eu absoluta do Fichte não seria essa constitutivamente só a moral por si autónoma suficiente de acordo com a liberdade e depois no caso de uma razão que extrapolasse os seus limites a ser uma teodiceia que aliás foi outro dos textos do Kant antes em 91 mas em relação à questão da tradução e a questão dos limites eu por acaso gosto de pensar de acordo com de alguma maneira um certo sentido que se esconde na própria ideia de limites em relação como dizem os ingleses à serendipity no processo da descoberta do cálculo entre o Leibniz e o Newton porque de facto a nível matemático a questão de limite é movente ou seja é uma espécie de progresso em que há uma síntese naquela é de alguma maneira ocasionalista para roubar aqui um termo de acordo com a progressão da série no fundo e portanto eu acho interessante bastante interessante o texto eu continuo a achar que o Kant falha este projeto que é o grande projeto iluminista por causa da moral ou seja tendo a ver que tentou salvar um sistema à custa da moral e de alguma maneira é o que o distingue do IUNE e pronto eram um pouco estas linhas que se me ocorreram quando vos ouvi a todos e especialmente ao João que agradece a apresentação obrigado eu penso que também foi uma intervenção com muitas referências e honestamente algumas que eu não domino mas no que toca à posição final eu creio que posso concordar é uma tentativa de extensão de um sistema que poderia ter sido um bocadinho mais bem fundamentada mas que é uma tentativa que também parece hercúlea eu diria assim eu vou pedir ao Seja umas carinhas que seja breve na sua intervenção final e a última intervenção que vamos ter não estamos a ouvir eu vou ser breve até porque são mais reflexões que vão surgindo aqui propriamente coisas amadurecidas e penso também é bom tirarmos partido disso para lançar hipóteses eu penso que um dos problemas para mim na minha leitura de Kant um dos pontos secos que é fundamental para a sua filosofia moral diga-se de passagem no pensamento de Kant é que ele não tem uma teoria dos atos discursivos dos atos de fala e portanto do seu ponto de vista o reino na minha leitura dos fins e a ideia da moralidade e da ideia de natureza como constitucional tem como consequência que o reino de cis é e é algo vivido mas para isso eu precisaria para o distinguir do reino da natureza teria que dispor de uma teoria dos atos performativos que não tem ao contrário de fista que tem de facto lá não chamando a isto mas tem uma noção de diálogo performativo ora isto relativamente à religião é algo que eu penso no quadro de pensamento de Kant não se verificaria o reino de Deus nunca seria algo que seja e que portanto porque se não teria a ideia de Deus seria constitutiva e portanto isto era uma das reflexões a outra reflexão final é que prende-se com aquilo que falou o professor António Marques da conversão e o que é que a conversão quer efetivamente ser se a conversão fosse a conversão estou agora aqui apenas a lançar ideias que me vão surgir se fosse uma conversão digamos radical digamos assim seria constitutiva e alteraria digamos assim o estatuto da pessoa convertida passando-a para quê para um estado de santidade em que agora estou a falar de memória portanto em que deixa de se parar com o problema moral porque agirá sempre bem a partir daí portanto a conversão não pode ter este efeito portanto é meramente regulativa portanto terá como efeito a pessoa passar-se a comportar como se fosse um santo de maneira diferente do mero sujeito moral que não se teria convertido que esse está permanentemente no jogo entre ser um sujeito mau que está sempre a ponderar para onde é que vai portanto o convertido passaria a comportar-se de maneira como um santo mas sem ser um santo porque não chega a ser um santo portanto isto eram as ideias agora ocorrendo com base na conversa que aqui temos obrigado é para terminar é para terminar não é mas eu de facto nessa questão da conversão eu também também teria tive algumas dúvidas mas pode ter sido por eu não ter nessa parte não ter lido com atenção suficiente mas em que é que consiste exatamente essa conversão a forma como a descreveu agora seria numa equiparação numa ascensão ao arquétipo da humanidade parece-me que Kant não admite isso parece-me que a conversão em Kant não pode ser desenvolvida nesses termos a conversão quanto muito será despertar o ser humano para a atuação moral que poderá sempre ser conseguida ou não conseguida não sei até que ponto é que a conversão será uma equiparação ao arquétipo enfim não sei mas é um ponto que eu também fiquei com essa dúvida a conversão é exatamente o que qual é que é o papel da conversão no sistema eu vou boicotar a continuação desta discussão pelo menos neste fórum mas promovo obviamente em qualquer outro contexto e é também para isso que estamos aqui para promover a continuação dessas discussões obrigado ao João especialmente obviamente obrigado a todas e a todos pelas vossas intervenções pela vossa presença desde logo quero anunciar a próxima sessão será na última bem desta vez não será na última sexta-feira do mês será na última sexta-feira do mês letiva portanto será no dia 17 de dezembro teremos o Nuno Carvalho a apresentar um capítulo do livro de Thierry de Deuve de Deuve nunca sei exatamente como pronunciar do famoso livro Kant After Duchamp o capítulo em questão é também intitula-se também Kant After Duchamp isso no dia 17 do 12 17 de dezembro mais uma vez agradecer a todas e a todos e em especial ao João Gouveia pelo texto e pela maravilhosa apresentação muito detalhada apresentação e de resto com notas críticas que promoveram toda esta discussão obrigado e um bom fim de semana e eu agradeço a todos os que tiveram presentes também obrigado 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 obrigado